Música A tua campanha no eleição parlamentar tinané, Láu Hakmatek, no Ija Harmonização Nelaran, Arcebispo Metropolitano Adili, Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva Sdb, que sejam políticos na insira, e o militante Partido Político Sira, a tu contribuir na paz e na estabilidade. Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva Sdb, ratou em mensagem para ir a soro malu com o Comando-Geral Penitelli, Comissário-Geral Henrique da Costa, no segundo comandante Comissário Pedro Belo, que de coalia com a base de serviço a mutu entre a instituição Penitelli na Igreja, quarta semana nem. Festa é a hora e a gente tem o da Matalina, mas convide a gente a participar, e a gente a participa de todos os políticos, que é a gente a participa de todos os políticos, que é a gente a participação de todos os políticos, harmonia com a Rússia, com a Rússia, com a Rússia contribui para a campanha para a Rússia. Então, a responsabilidade é a Rússia. Então, a Rússia, eu estou de 21 maio na eleição, e durante a campanha, eu estou de uma festa, eu estou de uma festa e 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 eu estou de uma festa Jornal da Câmara.